Brasil Conference, encontro promovido por alunos brasileiros de Harvard e MIT, vai discutir o futuro do Brasil. Estados Unidos anuncia um novo programa para expulsar imigrantes venezuelanos para o México. Por acaso você já percebeu o quanto tem ideias boas e criativas enquanto toma banho? A gente mostra como a ciência comprovou essa teoria. Tomar banho, atividade física, até uma rotina mais saudável numa dieta pode ser muito resolutiva. Boa noite. Olá, boa noite. Hoje a gente abre o jornal dando uma boa notícia para os brasileiros que querem vir aqui para os Estados Unidos para participar de uma das conferências mais importantes sobre o nosso país. A gente está falando da Brasil Conference. Esse evento que reúne líderes e representantes da diversidade brasileira é anual. Ele é realizado por ex-alunos e alunos da Harvard e do MIT. Debate ideias, temas polêmicos da atualidade e do futuro do Brasil. A Carolina Camargo tem todas as informações. São dias intensos de debates, palestras, painéis e muita discussão. O evento tem uma lista enorme de nomes de peso que variam de jornalistas, influencers, políticos, empreendedores, até empresários, CEOs e executivos. Só para se ter uma ideia da dimensão desse evento grandioso, a edição deste ano contou com 100 organizadores, mais de 80 palestrantes e mil espectadores por dia. Vídeos do evento tiveram um milhão de visualizações na internet e a participação de personalidades como Jorge Paulo Leman. Além dessa lista de convidados, todos os anos a Brasil Conference escolhe 10 embaixadores. São alunos universitários que moram no Brasil que são escolhidos para representar o país no evento. Eles vêm para a América do Norte com tudo pago. Passagem, hospedagem, alimentação e a participação na conferência. Esses encontros acontecem de forma simultânea em diferentes salas. São abordados temas como economia, política, cultura, empreendedorismo, inovação, carreira, futuro do Brasil e inovação. Aliás, nesse quesito inovação, a conferência também oferece uma oportunidade para incentivar e ajudar startups brasileiras através do projeto Hack Brasil. A nona edição da conferência, que ainda não tem agenda totalmente fechada, deverá acontecer entre o final de março e o começo de abril de 2023. As inscrições para o programa de embaixadores estão abertas até o dia 16 de outubro. Para o Hack Brasil, o prazo termina no dia 23 de outubro. E olha, mudando de assunto, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou que vai lançar um programa voltado aos imigrantes da Venezuela que querem vir aqui para os Estados Unidos. A ideia é reduzir a onda de imigração ilegal na fronteira do México aqui com o país. Os interessados vão ter que se inscrever para passar aí para uma triagem, para conseguir autorização para entrar no território norte-americano. O Departamento de Segurança Interna disse que desde agosto, o número de indocumentados capturados na fronteira sul do México com os Estados Unidos aumentou 175%. A grande maioria dos imigrantes é da Venezuela. Eles fogem da crise humanitária, política e econômica que atinge o país de Nicolás Maduro. Para tentar reduzir essa onda de venezuelanos buscando refúgio nos Estados Unidos, o Departamento de Segurança Interna limitou o número anual de imigrantes do país latino que pode entrar no território americano. Agora serão no máximo 24 mil pessoas. A agência também condicionou os candidatos a passarem por uma triagem. Eles vão precisar preencher uma ficha de inscrição, passar por uma verificação e ter o apoio de uma empresa ou de uma pessoa que já mora nos Estados Unidos para ter o caso analisado. Aqueles que atravessarem a fronteira ilegalmente serão devolvidos ao México sem direito a asilo. As Nações Unidas anunciaram que cortes severos podem ser feitos nas operações da Agência de Refugiados da ONU. Segundo o chefe da agência, isso deve acontecer em breve caso a ONU não receba financiamento urgente para a pasta. Filipe, o grande chefe da Agência das Nações Unidas para Refugiados, fez o anúncio no Twitter, onde também disse que a pasta da ONU precisa de 700 milhões de dólares em novos financiamentos para continuar operando. Segundo a ONU, a falta de financiamento pode resultar em consequências dramáticas para milhões de deslocados que precisam de apoio no mundo todo. No início deste ano, as Nações Unidas já haviam alertado que o número de pessoas desalojadas no planeta ultrapassou a marca de 100 milhões, o nível mais alto desde o início dos registros. Hoje, a Agência de Refugiados da ONU é a mais importante instituição voltada para a causa no mundo. As verbas arrecadadas pela pasta são destinadas à proteção de refugiados, à segurança alimentar, saúde, educação e acesso à água, higiene e saneamento. Alguns refugiados também recebem apoio financeiro para recomeçar suas vidas. E depois do intervalo, a gente traz uma reportagem especial sobre as alergias sazionais. Com a chegada do outono, muita gente anda sofrendo com as crises alérgicas. E a gente mostra como combatê-las. A gente também fala do resultado assustador de uma pesquisa que revelou que foi encontrado microplástico pela primeira vez no leite materno humano. A gente já volta. Américas no ar. Oferecimento. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Resubship. Melhore agora a sua qualidade de vida. PermShield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse PermShield.com. Já estamos de volta e com uma perguntinha. Já começou a coçar o seu nariz, espirrar? Já começou com coriza também? Olha, você não é o único não, viu? A gente está na temporada de alergias. É isso mesmo. O outono, um dos períodos do ano que mais as alergias atacam. Sabia que 40% da população mundial sofre com esse problema? Por isso, a Carla Marinho trouxe algumas dicas para a gente. Olha só. O outono chegou e junto com ele veio a beleza das cores, o tempo mais seco e claro. Coriza, olhos irritados e os espirros. Esses são sintomas típicos desta estação. Para a alergista Sandra Hong, muitas pessoas não sabem que são alérgicas. Os pacientes pensam que estão resfriados, mas os sintomas se repetem todos os anos. Esses sintomas são todos os anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 30 a 40% da população mundial sofre com alergia sazional. A Priscila Carson conhece bem esses sintomas. É só mudar o clima que o incômodo começa. Para ter um minuto de sossego, ela recorre aos remédios. Quando eu começo a perceber que as alergias estão piorando por causa da mudança de clima, aí a gente já começa a usar o soro nasal. E também a gente sempre tenta trocar os filtros do ar-condicionado. Como aqui na Flórida é o ar-condicionado central, a gente sempre tenta trocar de três em três meses. Está sempre limpando os filtros, né? E também limpando bastante o chão, limpando os móveis. Onde tem carpete tem que estar limpo, passando o aspirador o tempo inteiro. A doutora Sandra também faz um alerta para aqueles que possuem pets. Devem manter os animais fora do quarto no período de crise. E explica o porquê. Se você está dormindo com eles, você está basicamente dormindo com todo o pólen que eles carregam nos pelos. Para aliviar os sintomas, os médicos recomendam o uso de spray nasal, antihistamínicos e até vacina de alergia. Manter portas e janelas bem vedados para impedir a entrada do pólen, lavar as roupas e tomar um bom banho. Depois de retornar para casa, também ajudam a manter a irritação bem longe. Mas se nada disso funcionar, procure um alergista para um tratamento contínuo. E a gente segue no assunto saúde, porque um estudo recém-publicado descobriu pela primeira vez a presença de microplástico no leite materno humano. Olha, mesmo assim, os cientistas reafirmaram as vantagens da amamentação, que continuam sendo maiores do que os possíveis prejuízos que as partículas poluentes poderiam causar. A descoberta chocou muita gente. Segundo a pesquisa que publicou os resultados na revista científica Polymers, os microplásticos foram detectados no leite materno humano em 75% das amostras que foram retiradas de 34 mães saudáveis. Um detalhe, as amostras de leite foram coletadas, armazenadas e analisadas sem qualquer uso de material plástico. Os microplásticos encontrados no leite são compostos de polietileno, PVC e polipropileno, que estão presentes em embalagens. Para os pesquisadores, os resultados do estudo mostram urgência em avaliar maneiras de reduzir a exposição a esses contaminantes durante a gravidez e a lactação. Além disso, os cientistas esperam que as autoridades se sintam pressionadas para promover leis mais eficazes que reduzam a poluição do planeta. Os microplásticos já foram detectados em caule de plantas, na neve no topo do Monte Everest e na região de mar mais isolada do planeta. Entretanto, o impacto nos seres humanos ainda é pouco conhecido. Pesquisas anteriores já comprovaram a presença massiva de microplásticos no sangue e nas placentas humanas. Agora, mesmo com a nova descoberta no leite materno, os cientistas reafirmam que a amamentação segue sendo uma das ações mais importantes para a manutenção da boa saúde dos bebês. Nesta tarde, após meses de julgamento, saiu a decisão do júri para Nicolas Cruz, o atirador do massacre de Parkland, na Flórida, em 2018. O grupo de jurados pediu que Nicolas, de 24 anos, seja condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de condicional. O atirador ouviu essa recomendação do júri de frente a ir para um tribunal lotado de sobreviventes do ataque e familiares de vítimas. 17 pessoas morreram no massacre, que foi considerado um dos mais mortais da história do país. O Nicolas já havia se declarado culpado pelos crimes. Os promotores do caso chegaram a pedir pena de morte para o atirador pelas características hediondas do crime. Mas a defesa de Nicolas argumentou que ele sofreu a vida toda de distúrbios mentais e atrasos no desenvolvimento. Por isso, não deveria ser condenado à pena de morte. Hoje, por unanimidade, o júri acabou optando pela condenação de prisão perpétua, o que gerou aí uma frustração para muitos parentes das vítimas que esperavam pela pena de morte. Agora, com a recomendação do júri, a sentença final deve ser anunciada pelo juiz no dia 1º de novembro. Bom, pessoal, no próximo bloco a gente fala sobre os novos preços estipulados para os ingressos dos parques da Disney na Flórida e na Califórnia. E tem os detalhes da participação do Brasil no jantar do G20 aqui nos Estados Unidos. Saiba o que Paulo Guedes, ministro da Economia, disse nesse encontro. A gente volta já já. Em jantar do G20 aqui nos Estados Unidos, que reuniu líderes de finanças dos 20 países mais desenvolvidos do mundo, o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, falou sobre a situação econômica brasileira. Ontem à noite, Guedes disse que a economia do Brasil está em ascensão, diferentemente de alguns países do mundo. Ele também disse que estima que até o final do ano o país terá um crescimento do PIB de 3%, número acima da projeção do Fundo Monetário Internacional. O ministro também falou sobre o trabalho que o Brasil está realizando para cumprir todos os requisitos para a entrada na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Pois é, olha, ainda na quarta, Paulo Guedes teve ainda um encontro bilateral com a secretária do Tesouro Americano, a Janet Yellen. Hoje teve reunião com o ministro da Economia da Argentina. Guedes fica aqui nos Estados Unidos até sexta-feira e na agenda ainda terão mais compromissos. Vamos falar agora dos imigrantes que foram enviados de avião da Flórida para uma ilha aí em Massachusetts sem avisar ninguém. Essa realocação controversa aí continua rendendo polêmica. Exatamente. Depois de um grupo de advogados abrir aí um processo criminal contra o governador da Flórida, agora foi a vez do Departamento do Tesouro pedir uma investigação. O Tesouro quer saber se o governador Ron DeSantis usou dinheiro público para enviar os cerca de 50 indocumentados para a ilha de Martas Vinard, em Massachusetts. Uma auditoria será realizada nos fundos do estado da Flórida. A suspeita é que Ron DeSantis tenha usado o dinheiro que o governo federal destinou para aliviar a crise econômica provocada pela covid. Se isso se confirmar, o governador da Flórida pode ter cometido um crime legal e pode sofrer consequências. Este é o segundo processo contra DeSantis. No mês passado, um grupo de advogados de imigração pediu ao Departamento de Justiça uma investigação criminal contra o governador da Flórida, alegando atos desumanos, fraude, sequestro, privação de liberdade e tráfico ilegal de pessoas. Ron DeSantis teria mentido aos imigrantes, dizendo que eles iriam para um lugar com comida, casa e emprego. Mas eles foram largados em um aeroporto vazio, a milhas de distância da primeira vila, em uma ilha de Massachusetts. Se você está planejando uma viagem para a terra da diversão, a Disney vai ter que desembolsar um pouco mais de dinheiro por isso. Pois é, olha, a Disney elevou os preços dos ingressos para os parques da Flórida e da Califórnia também, em quase todas as categorias, viu? O serviço Gini Plus, por exemplo, que permite acesso aos resorts e evita as longas filas nas atrações mais populares, deve ter um aumento de cerca de 10 a 15 dólares. Mas a nova taxa pode variar aí dependendo do parque escolhido, do dia de visita e da lotação dos parques também. A administração da Disney informou que o aumento no valor dos bilhetes para os parques são aí bem comuns durante os meses de outubro. Só nos últimos cinco anos, por exemplo, já foi registrado aí um aumento de 36% no valor dos ingressos. E olha, depois do intervalo, tem os detalhes do novo plano divulgado pela NASA para, enfim, lançar um mega foguete à Lua. A missão histórica deve rolar no mês que vem. E por acaso você já notou que tem ideias bem ótimas, assim, e bem diferentes quando está tomando banho? Bom, isso realmente acontece segundo os especialistas e tem uma explicação científica, viu? Já, já a gente te explica. Américas no ar. Oferecimento. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Resubship. Melhore agora a sua qualidade de vida. PermShield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse PermShield.com. E a NASA anunciou que vai tentar mais uma vez fazer o lançamento de um mega foguete à Lua, isso no dia 14 de novembro. A missão Artemis 1 já foi adiada duas vezes. Primeiro devido a problemas técnicos, como o vazamento de gás, e depois por causa da passagem do furacão Ian na Flórida, o local de decolagem. E aí, será que agora vai? A expectativa está alta para a próxima tentativa no Centro Espacial Kennedy na Flórida. A missão não tripulada é apenas o começo de um programa que visa o retorno de pessoas à Lua, o que não acontece há 50 anos desde a missão Apolo. O lançamento da missão Artemis, prevista para o dia 14 de novembro, já tem datas alternativas, como 16 e 19 do mesmo mês, caso algum problema aconteça. A missão já foi cancelada outras duas vezes, uma delas por falhas técnicas. A NASA garante que todos os reparos necessários já foram feitos. A missão Artemis 1 quer garantir que a cápsula de Orion, no topo do mega foguete, seja segura para no futuro voltar a transportar humanos da Terra para a Lua. E ainda falando de espaço, a Universidade do Colorado lançou um programa de dupla graduação, que a gente pode dizer que é de fora desse mundo. Pois é, olha, os candidatos desse curso vão se formar em Engenharia Médica e Engenharia Aeroespacial. Sabe para quê? Dá só uma olhada. Arian Anderson é médico na CU School of Medicine. Ele e a professora de engenharia Ellie Anderson criaram um programa inédito de ensino. Eles querem que os estudantes de medicina aprendam como trabalhar no espaço. A ideia surgiu depois que os passeios espaciais viraram moda. A tendência futura será tornar essas viagens cada vez mais populares. E para acompanhar essa demanda, é preciso adaptar outros sistemas, como o da medicina, por exemplo. Os turistas, astronautas ou viajantes podem ficar doentes no espaço. E para isso, será necessário ter médicos que saibam o que fazer na gravidade zero. O doutor Arian conta que a ideia é reduzir os riscos e saber o que pode ou não ser levado para o espaço, num caso de apendicite, por exemplo. Os alunos desse programa inédito vão aprender as respostas e como trabalhar no espaço. Será uma das profissões do futuro, diz o professor. Trabalhando em um laboratório como este, os alunos criarão tratamentos que nunca foram necessários antes. Será a medicina da nova era. Eu acho que os alunos que sairão daqui serão simplesmente brilhantes, assustadoramente inteligentes e terão todos os tipos de oportunidades, diz o doutor Arian. Os interessados nesse curso devem procurar a Universidade do Colorado. Curioso esse curso. Vai ter procura, né, Ruth? Vai com toda certeza. É a professora do futuro, eu acho também. Bom, pessoal, vamos para a previsão do tempo? Vamos ver como é que vai ficar o clima em todo o país amanhã? Vamos lá, a gente começa por Boston com chuva, mínima de 50. Nova York, tempo encoberto. Washington também com 68 de máxima. Na Flórida, tempo encoberto em Miami, viu? Mínima de 76. Já no Texas, olha só, Houston, tempo encoberto. Em Dallas, o sol brilha bastante com 90 de máxima, Ruth. Vamos dar uma olhada em Washington agora, em Seattle, vamos ver. Olha, sol forte aí, máxima de 72, mínima de 53. É raro, sol forte, vamos aproveitar, né? São Francisco, tempo encoberto, mínima de 54, máxima de 66. Los Angeles, tempo encoberto também. E Las Vegas, lá em Nevada, sol bastante forte, máxima de 93 graus, mínima de 63. Calor como sempre, né, Evelyn? Isso aí. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Diga. Onde é que você tem as suas melhores ideias? Difícil, mas eu acho que são os meus momentos, assim, de maior descontração, quando eu tô com a cabeça mais relaxada. Tipo, no banho? Tipo, no banho. Porque tu também tem no banho? Tenho também, eu acho que todo mundo tem. Olha, a maioria das pessoas tem no chuveiro. E são várias as teorias aí que explicam essa criatividade debaixo da água. Pois é, por isso os cientistas resolveram estudar esse insight que acontece justamente num momento que é considerado irracional. Quer saber a resposta? Eu quero. Então presta atenção agora na reportagem da Eloá Orazem. Além de palco para grandes performances musicais de gosto duvidoso e discursos de Oscars melodramáticos, os chuveiros mundo afora também são palanque para grandes ideias. E a ciência acaba de jogar um banho de água fria em quem pensa o contrário. Pesquisadores da Universidade de Virgínia descobriram que, além de uma importante aliada para a higiene física, uma bela chuva irada é também fundamental para a higiene mental, sendo indicada principalmente para quem sofre do famoso bloqueio criativo. O bloqueio de criatividade nada mais é dentro do âmbito da psiquiatria como um transtorno do nosso fluxo de pensamentos. Esse fluxo de pensamentos, no caso, é o de conteúdo. É um subtipo dentro desse fluxo. O que acontece aqui na situação? Você vai ter um bloqueio da sua capacidade de raciocinar. Ele vai inibir desde uma nova ideia ou a finalização de uma ideia ou simplesmente o contexto dentro dessa ideia até a forma de nos vestir. Afinal, nós não vamos ser mais criativos. Nós vamos perder a capacidade de criar situações, inclusive o próprio estilo. Mas não é só uma ducha quente que pode mandar o bloqueio criativo pelo ralo, não. Os pesquisadores descobriram que a chave para esse desbloqueio é, na verdade, desempenhar atividades corriqueiras que promovam o equilíbrio entre foco e tédio. Atividades como jardinagem ou caminhada são bons exemplos. Ao mesmo tempo em que precisamos estar atentos em certos momentos, em outros, podemos permitir que os pensamentos fluam sem nenhum controle. É isso o que os cientistas chamam de mente andarilha. E é ela a terra mais fértil para a criatividade. Uma banha, atividade física, até uma rotina mais saudável em uma dieta pode ser muito resolutiva. Mas alguns casos, como os casos de ansiedade, depressão e a fobia, principalmente, normalmente necessitam de um tratamento psiquiátrico. Claro, a gente tem que saber a raiz do problema. Então, por que não procurar uma terapia ou um psicólogo? Ali você vai resolver que situação é essa que está causando essa interrupção da minha criatividade. A partir do momento que você sabe a raiz do problema, você vai continuar a terapia para desenvolver uma rotina nova, atividades que causam prazer, que faz com que a sinapse cerebral volte a sentir aquele processo excitatório, onde você vai ter prazer em realizar algumas atividades. Muito curiosa essa reportagem e boas as dicas do final, principalmente nessa época que se fala tanto em burnout. Todo mundo muito estressado, pensando demais, é bom dar uma relaxada pra deixar a criatividade fluir, né? A dica é toma banho, gente. Vai pro chuveiro. Quer esfriar a cabeça? Serve pra esfriar e ter ideias. Muitas ideias. Esfriar a cabeça, ter ideia e ficar cheirosinho. Ô, casa boa! Concordo. É bom tomar mais banho, então. Recomendado. Recomendado. Bom, a nossa edição de hoje termina aqui. A gente volta a esperar vocês de novo amanhã, vocês já sabem, às sete e meia da noite. A gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora, então, com o último episódio da quarta temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente.